Larissa Dourado tá de volta agora pra contar que um jovem foi assassinado a facadas. Notícia triste, notícia de violência. E a informação que eu tenho, Larissa, é que essa vítima foi vista ali, junto com o principal suspeito do crime, horas antes do assassinato, né? Conta pra gente como foi e onde aconteceu isso. É isso mesmo, Marcela. Essa vítima teria passado a sexta-feira todinha bebendo com o possível autor deste crime, desse assassinato. Depois, por volta de 5h40 da manhã, já numa região de zona rural, dali onde eles estavam, próximo à cidade de Piracanjuba, um trabalhador viu os dois entrando ali numa região de mata e depois de alguns minutos, né, ali por volta ali, depois de uma hora, mais ou menos, esse autor deste crime, desse homicídio, teria saído todo ensanguentado da mata e ainda feito ameaças pra essa testemunha que teria visto a vítima entrar junto com ele e depois ele saindo sozinho. De acordo com informações da polícia, a vítima seria Lucas Oliveira, conhecida como Lucas Xuxinha, né? E teria sido espancado e esfaqueado até a morte. Inclusive, parte do seu órgão genital teria sido cortada também, quase decepada ali, durante o crime. A polícia recebeu informações, inclusive, desta testemunha que, mesmo sendo ameaçada, teve coragem de chamar a polícia militar e também a polícia civil e, a partir daí, as buscas começaram por esse autor deste crime. Ele foi preso horas depois, dentro ali da cidade, ali próximo aonde aconteceu esse crime. O crime aconteceu no povoado de Serra Negra, ali próximo a Piracanjuba, aqui no estado de Goiás e agora esse crime nos está atrás das grades. Inclusive, nós vamos acompanhar agora mais informações com o policial militar, Saulo Espínola dos Santos, que traz detalhes a respeito desse crime. Perguntado sobre a motivação, esta nos pareceu incerta, tendo em vista as contradições apresentadas por ele. Mas o que sabemos é que os dois passaram a noite anterior juntos, consumiram muita bebida alcoólica e fizeram uso de drogas ilícitas também. E já na manhã, no sábado, se desentenderam, e o motivo permanece ainda incerto para nós, e houve o cometimento do grave e violento crime. Alcoólica envolvida, né? Passaram a noite toda bebendo, é claro que nada disso justifica. E agora o assassino está atrás das grades, a polícia conseguiu encontrar e prender muito rápido. Obrigado, Larissa, pelas informações ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã.